Apesar de todo o furdunço que está rolando ao redor de Starfield e tal, nós temos uma notícia aí sobre o jogo e que sim, o jogo está fazendo muito sucesso e está sendo o maior lançamento da Bethesda aí desde então. Vamos comentar sobre isso aqui, vamos falar de algumas coisas que com esse sucesso de Starfield, né, o jogo pode melhorar, né, os próximos jogos, principalmente o The Elder Scrolls VI, melhorar quando for lançado, né, e que algumas coisas sejam de aprendizado. Por que, né, por mais que a gente tenha essas críticas, essas críticas sempre servem, pelo menos o certo, né, é servir para poder melhorar para o próximo jogo. Então vamos falar disso aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vamos nessa. Bem, a Microsoft hoje mais cedo, ou ontem mais cedo, ela chegou e falou que o jogo bateu 1 milhão de jogadores simultâneos nas suas ambas plataformas, né, tanto ali na Steam e PC quanto no Xbox, né, um número bem louvável, um número muito bom, né, só na Steam a gente tem quase 300 mil jogadores, pessoas que de fato compraram o game, né, e no Xbox a gente tem mais outras pessoas que também compraram o jogo, né, e também estão jogando via Game Pass, toda essa somatória aí da 1 milhão de jogadores, o que é um número bem bacana. E agora, né, a Microsoft chegou para falar que o Starfield já foi jogado por 6 milhões de jogadores, não são 6 milhões simultâneos, tá, mas sim que já 6 milhões de pessoas estão jogando Starfield. Então a gente tem aí um aumento ali de bastante pessoas jogando Starfield conferindo o game, né, e isso, né, a princípio, né, é muito positivo pelo fato de que apesar de a gente ter algumas reclamações sobre Starfield, o Starfield ter de fato alguns problemas, o que não tira do fato de que pra mim ele é um jogo legal, ele é um jogo bom, né, sim, ele tem alguns probleminhas, mas que isso sirva para a Bethesda acender a luzinha ali e melhorar muita coisa para o próximo lançamento que deve ser o The Elder Scrolls 6, né, que esse aí vai ser um título bem de peso da Bethesda e eu acredito que talvez seja maior que o Starfield aí depois do sucesso todo que Skyrim foi conquistando ao longo do tempo, né. E o que acontece, né, o Starfield ele é um jogo bacana, mas ele tem alguns probleminhas, principalmente probleminhas de end da Bethesda, né, pelo fato de que, cara, a engine da Bethesda já está um tanto datada e eu não acho que talvez eles precisem mudar de engine nem nada, mas eu acho que eles precisam atualizar e melhorar esta engine. Agora eles têm um suporte bem maior que é da Microsoft, o que torna isso mais fácil para eles, né, e a engine da Bethesda precisa de melhorias, uma das primeiras melhorias são as expressões faciais dos personagens que estão deixando a desejar bastante. A gente viu aí o Baldur's Gate 3, né, e a gente viu como é possível sim, né, e é uma empresa bem menor fazer boas expressões faciais com um jogo com bastante personagem, né. Então a Bethesda tem essa capacidade de atualizar sua engine para melhorar, a gente teve uma singela melhoria, óbvio, dos jogos vindos até Starfield, mas ainda é uma expressão facial bem ruim, né, é bem fraca a expressão facial, a forma dos NPCs se mexer, movimentar, né, às vezes eles estão de costas para você, os NPCs andando são meio desengonçados, né, então tem pontos disso aqui que precisam ser melhorados, né, dessas expressões faciais da Bethesda. Eu acredito que não seja algo impossível de se implementar na engine deles, né, Eu acho que é só realmente eles não tiveram ainda interesse de melhorar nessas expressões. Então espero que isso sirva de uma melhoria para os próximos jogos dela, porque a gente, cara, as expressões faciais da Bethesda sempre foram muito ruins, né, mas agora com um apoio bem maior, eu acho que já está na hora, né, já passou do tempo da gente ter melhorias nesse ponto, nesse quesito aí deles, né. Um outro ponto também, né, da engine é a questão dos loads, e de fato os loads incomodam, né, Se você tem um SSD, no meu caso, eles incomodam um pouco menos, né, porque os loads são bem rapidinhos, mas ainda é algo, assim, meio contra-intuitivo, a gente já está na era de SSD, na era de que é para tudo carregar um pouco mais rápido, né, você ter loads excessivos é algo bem complicado. E assim, cara, são loads realmente excessivos. Eu não estou falando de um caso, ah, beleza, o cara entrou num planeta, vai ter um loading, né, Sei lá, o cara entrou numa construção lá, e para entrar nessa construção tem um load. O grande problema é que existem coisas dentro dessa própria construção que também tem loads, né, Então você entra numa cidade, que não é uma cidade muito grande, e tem vários setores e distritos da cidade que são, tem loads lá, taca ali loads, né, Aí você vai e entra numa loja, cara, numa loja, não faz sentido, é uma loja às vezes que é um metro cúbico, é uma loja, um quadrado, um balcão, Então, para tu não entrar na loja, tem um loading. Então, tem que ter melhorias aí, neste quesito, né, neste quesito de loadings, porque, cara, são loads meio que inúteis em muitas vezes. É diferente quando é um load maior, se você entrou numa nave ali, pô, beleza, acoplou, quando está acoplando, é um load, né, mascarado, aí você entrou. Mas, por exemplo, eu estava até notando muito isso na nave lá da Frota Escarlate, né, que é um dos grupos que você tem, e tipo, é uma nave bem grande, e dentro da nave você tem setores que tu entra e tem load, não faz sentido, cara, não é uma área gigante para isso, né. Então, são pontinhos aí que eu espero que eles vejam esse feedback, essas reclamações de muitos jogadores, né, para poder aí melhorar isso lá no Elder Scrolls 6, porque o Elder Scrolls 6, eu acho que é mais importante do meu ponto de vista aí, né, em questão de franquia do que o Starfield, embora o Starfield tenha feito muito sucesso. porque são erros crônicos que vem, cara, desde 2011, porque, mais desde 2011, né, mas eu lembro que no 360 com o Skyrim, eu ficava com preguiça de entrar em alguns locais, porque era muito loading, já naquela época incomodava, né, e naquela época ainda era pior pelo fato de que a gente não tinha esse negócio de SSD. Então, cara, você entrava numa lojinha demorável, bicho, eu ficava com preguiça às vezes de fazer algumas coisas, porque eu sabia que eu teria que entrar naquela loja, às vezes eu não vendia um item porque eu falava, pô, vou ter que entrar aqui, vai carregar o jogo preguiça, né, então demorava muito. E é algo que, tipo, 2011 incomoda, tu imagina em 2023, né, então, sim, são pontos que eles precisam melhorar a engine deles pra fazer o Elder Scrolls ser melhor ainda, né. Então o Starfield tem esses problemas, né, em questão de exploração, o Elder Scrolls, né, eu acredito que não tenha este medo em relação ao Starfield, porque é uma forma de exploração totalmente diferente, então eu não vou entrar neste mérito neste vídeo aqui, né, mas que esse sucesso aí sirva pra isso, né, pra gente ter melhorias lá nos futuros jogos deles e melhorias nesta engine deles, né. E só por último, né, a gente tem boas notas ali, boas avaliações na Steam por parte dos jogadores, tá ali acima de 80% as avaliações positivas na Steam, né, são bem positivas, né, no Metacritic a gente tem o clássico, né, review Bambis, isso aí, né, acho que todo mundo tava esperando que isso ia acontecer, né, aconteceu com o Final Fantasy XVI e depois os jogadores ali do próprio Final Fantasy XVI se juntaram pra aumentar a nota e hoje tá alta, né, e entretanto, né, lá na loja da Microsoft, realmente, pelo menos aqui no PC, a gente tá com 3 pontos alguma coisa de estrelas, né, uma avaliação bem baixa aí pro jogo, e a gente entra no quesito otimização de Starfield, né, porque eu joguei no PC e eu posso falar bem dessa otimização, e a otimização não é das melhores, inclusive eu achei bem errado a forma como o Howard respondeu a entrevista que teve aí, não sei se vocês viram, né, do cara falando por que Starfield está tão mal otimizado, ele falou faça um upgrade no seu PC, né, mas não é bem por aí porque eu também tenho um PC bem bom, né, meu PC é uma 3060, eu tenho um Ryzen 9, e ainda assim o jogo não se mantém a 60 FPS, tá, ele cai em alguma cidade, cai bastante, no Ultra já caiu pra 27, por exemplo, FPS, né, e uma coisa que eu percebi é que, cara, sem SSD, pra mim, esse jogo não funciona, sem SSD não, corrijo, sem NVMe, porque eu passei o meu jogo pro SSD que eu tenho, tirei do NVMe e passei pro SSD, e, cara, complicada a situação, eu não sei se meu SSD tá ruim, sei lá, velho, porque era travamento demais, eu ia falar com o NPC que tava lá, e na hora de carregar as falas, simplesmente dava uma travada de 4, 5 segundos ali, era bem irritante, e eu movi de volta pro meu NVMe, e falei, cara, que negócio bizarro, né, então assim, a otimização do jogo não está das melhores, a gente tinha visto alguns rumores de pessoas que estavam jogando antes, elogiando, mas eu não achei, é um jogo bem pesadinho, né, e ainda assim, um jogo com muito load, então a otimização não tá boa não, tá, isso aí que o Horde falou foi meio ignorância dele, na minha opinião, né, e o jogo sim, tá mal otimizado, e se a gente for ver, né, essas notas 3.3, no caso aqui do PC, pelo menos da loja da Microsoft, a grande maioria é as pessoas reclamando de crashings, e problemas de otimização no PC, tá, então, a otimização tá sendo um fator bem chave aí, pra algumas notas negativas que a gente tá vendo, e não o jogo em si, o que é algo que, vamos ver se a Bethesda vai melhorar, né, e atualizar, mas não sei, né, ficar dependendo de mod, a Bethesda é meio complicada nesse quesito, né, mas mais ou menos é isso aí sobre Starfield, né, o jogo tá fazendo bastante sucesso, e eu espero que esse sucesso todo seja feito para um melhor investimento, uma melhoria na engine deles pro The Elder Scrolls 6, que esse sim, eu estou muito ansioso pra jogar, né, minha review de Starfield vai sair em breve, tá, e aí vocês vão saber mais minha opinião sobre o jogo também, então eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima, e tchau!